A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha piscina é um simples vereão E a minha televisão é um lindo amanhecer O meu tesouro é um cavalo tortilho E o meu honro é um brilho E o meu ar vem me trazer As dependências do meu rancho desaperto Minha arma é a fé Quem protege os dias bem? Minha riqueza sempre foi minha saúde E a minha grande virtude é a fé Que eu tenho em Deus O meu transporte ainda é um carro de boi E tantas vezes foi Vindo o tema de canção Onde os poetas misturaram com saudade Este carro de verdade Em simples recordação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste lugar Neste lugar feliz Nasci Neste lugar feliz Sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui Legenda Adriana Zanotto